Olha o Manabesta, aqui conhecido como o Manabesta, tem outro nome, mas o que a gente quer é o Manabesta. Esse aqui é o Chorão, o Tizio. Olha o Riffinal cantando, o Chupa Lima, o Manabesta, esse ali é o de máscara, esse é o Cabeça Preta. Olha que coisa linda, arriado com rabo levantado. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui tinha muito nas agarobas, quando era criança apanhava agaroba. É um show, viu? Olha o tamanho dele, viu? Tamanho de nada. Um pequenininho. Tamanho de tamanho real, cara. Aqui o cara pensa que o fio é assim, pensa que é grande, mas... Olha. Tamanho de um dedo. Tamanho de um dedo. Tamanho de um dedo. Tchau.